Soltou o verbo torcida palmeirense. Olha o que falou o estrenador do Verdão. Não deveria ter ido, e deixe escapar ao vivo que se arrependeu de aceitar proposta do Palmeiras com o Matos. Créditos Bola VIP, link na descrição. Não restam dúvidas que um dos maiores trunfos atualmente do Palmeiras é Abel Ferreira, que após chegar para substituir Vanderlei Luxemburgo, criou um legado incrível e vem empilhando títulos. A equipe, inclusive, pode sagrar-se campeã do Campeonato Brasileiro nesta temporada, mesmo que alguns resultados não tenham sido como era planejado. Ao falar sobre treinadores, em participação no Bem, Amigos, do Sport TV, Mano Menezes, que atualmente está no comando do Internacional, vice-líder do Brasileirão, alfinetou a diretoria da Verdão ao falar em falta de sustentação por parte do clube durante o seu trabalho, deixando claro que se arrependeu de aceitar o convite. Além disso, ao ser questionado sobre o motivo de seu pensamento, o medalhão explicou, não deveria ter ido porque se não tem sustentação, e aí já não tinha com o Matos, se a direção contrata um treinador com o nome que eu tenho e não consegue dar sustentação porque a torcida organizada A, B ou C não quer. Não deveria ter ido, ressaltou Gaúcho, que não parou por aí. Esse foi o primeiro trabalho curto que se encerrou mais curto do que todos os outros. Depois dali, queria passar e passei um tempo sem trabalhar, finalizou o técnico. A passagem pelo Palestra Itália, que aconteceu em 2019, realmente durou muito pouco. Ao todo, foram 20 jogos do comando, conquistando 11 vitórias. A passagem pelo Palestra Itália, que aconteceu em 2019, realmente durou muito tempo. Eu? Eu? Obrigado.